Olha o do Rolandinho, tá ensinando o que que eu tenho que fazer. Cadê Roland? Roland, Rolandinho. Ah, esse aqui, o Roland? Ó, acabei de chegar aqui na Apple Store da 5ª Avenida. Fazia tempo que não tinha o lançamento da Apple, assim, ó, onde eles fazem essa comemoração, com os primeiros compradores. Caralho, como é que esse maluco consegue essas porra, cara? Caralho, o Rolandinho, ele tem público, as pessoas assistem o Rolandinho ainda. Os caras estão em todo lugar, filho. Qualquer porra, os caras estão lá. Ah, é o L, né? É. Saem, ó, vamos ver se a gente consegue enxergar eles ali. Quem é aquele Bill Gates? Pô, valeu, Gustavo. Valeu mesmo, cara. Caralho, o Rolandinho tá parecendo o Cazuza, porra. Caralho, que porra é essa, filho? Tá parecendo o Davi Jones. Pensei que o vosso dava. Aqui, ó, eles mandam essa bolsinha, que é pra você colocar as suas lentes, caso você compre, né, aquelas lentes AIS, que o Apple Vision Pro vai apoiadinho, bonitinho. E essa é a case. E nos vídeos ela parece maior do que ela é, de fato, tá? Não achei ela tão grande assim. Eu fiz as primeiras impressões lá na Apple, infelizmente não deu pra filmar, né, eu fazendo. São muito legais, eles fazem um tour guiado super detalhado. Caraca, ele tá igualzinho um mago mesmo, se mexendo igual um mago. Ele fez aquela cirurgia do mago? Ah, esse é o outro Rolandinho, né? Trocaram também? O outro morreu de diabetes? Que isso, cara, vocês são fomem. Foi muito bacana comigo, acima do que eu imaginei que seria, senhoras e senhores. Eu tinha expectativa, tava apreensivo com... Ele fez bariátrica mesmo? Pô, mas ele não tava gordo pra fazer bariátrica. Era muito cristalina pra você assistir as coisas. Eu falei, ah, vai dar pra ver que é uma tela, mas é um pouco a mais, assim, sabe? Eu fiquei bem impressionado. Vamos ver se foi porque eu tava na loja, né, naquela energia. Tinha um cookie do lado ali falando, etc. E eu ia na loja lá todo emocionado, né? Então talvez seja isso. Cara, quem fica empolgado pra comprar uma merda dessa? Sério mesmo. Quem fica empolgado pra comprar uma porra que tu tem que enfiar na cabeça? É bom que ele compre mesmo, que eu tenho um monte de ação da Apple. Compra mesmo, Rolandinho. E faz os outros comprar. Eu que não compro essa merda. Andando numa porra dessa na rua aqui no Rio de Janeiro. Ah, filho. Já vem o óculos direto. Ele tem essa proteção aqui. É tudo num material de muita qualidade. E aqui tá protegendo a lente, né? E tudo na minha medida. Inclusive, eles mediram lá, abriram a minha caixa pra trocar uma coisa que deu diferente no teste. E ele vem com essa band aqui, né? A mais simples. Onde você simplesmente ajusta aqui, né? O tamanho. E você consegue tirar ela facinho, puxando esse cabinho laranja pra trocar pela que tem o apoio em cima. Eu usei só com essa na loja. E tava confortável, mas... Valeu, Gabriel Tales. Ele é pesadinho. Tem um peso aqui, né? Acho que talvez canse usando por muito tempo. Vamos descobrir nos testes, ó. Então tem aqui o material. Que não... Isso aqui não é um couro, tá? É um... Ele tem o Apple relógio, iPhone, iBook, iMac, iOculus. Ele tem tudo da Apple. Ele é fã da Apple. É pra ver o que fica mais confortável no seu rosto. Então vem essas duas opções e você pode trocar aqui. Será que por isso que ele tá emagrecendo pra esse óculos caber nele? Seria uma estrepa diferente. Que vai prender também por cima do seu... Da sua cabeça, né? Vai distribuir o peso. Vai prender lá em cima pra você não ter fadiga tão grande do peso do óculos, ó. Então é assim que ela fica, né? Ela fica aqui. E prende. Você só troca, ó. Troca lá. Caraca, ele tá uma mistura de Dava Jones com cabiçolinha, né? De material de extrema qualidade, também pelo preço, né, gente? Porra, material de extrema qualidade, caralho. É uma tiara? De extrema qualidade, também pelo preço, né, gente? Porra, ele queria que fosse o quê? 3.500 dólares. Com os impostos, taxa, você vai pagar... 3.500 dólares, cara. É, socialista ainda. Defendeu o... Defendeu o Lula. É muito boa. Bom, tá aqui a bateria. Com o cabo, né? Não é tão pesado também. Isso aqui vai no seu bolso, né? Não vai na sua cara. Esse aqui foi o unboxing. Como eu disse pra vocês, a experiência que eu tive lá me fez pensar que esse óculos é diferente de todos os outros que eu já usei. Numa distância muito grande, principalmente pelo eye tracking, que parece leitura de mente. E a qualidade da tela em si, muito, muito, muito cristalina as coisas que são projetadas. E o pass-through também da câmera é muito bom. Porra, mas eu não consigo entender. Pai, vamos ver, Rolandinho. Pra que a pessoa vai querer ter uma porra dessa, cara? Uma coisa inegável sobre o Vision Pro... O que que isso faz? Valeu, Henderson! Hoje em dia tem poucos aplicativos e várias ideias que a gente sabe que são possíveis aqui e ainda não foram desenvolvidas. Eu tô vendo o vídeo. Vê o vídeo. Uma quantidade de oportunidades novas que tem pra desenvolvedores, né? Se você está num momento de... Quero aprender a programar e nunca parei pra aprender. Ou assim, já sei e quero melhorar meu currículo pra aproveitar essas e outras oportunidades de mercado, agora é a hora, meu amigo. Ele virou membro. Que é a URA, que é a maior escola de tecnologia do país que está... Porra, não, não começa a fazer mexer, não, Roland. Não, 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 Roland. Dá pra ver meu olho? Ah, tá azul porque eu tô imerso numa experiência. Entendeu? Ele tá avisando que eu tô vendo outra coisa. Aí, agora, agora sim. E o que que é que aparece? É muito ruim? Mas é tosco? É bom, é bom. Parece seu olho mesmo. É? É que é tão fraquinho, tão difícil de ver. Mas tô aqui. Tá me vendo. Tá aí. Tamo conversando. Ele tá no lugar que seria o seu olho. É? Aham. Tá. Três, dois... Olha lá, computador da Apple. Grava, mano. Tudo da Apple. Oi, gente. Deixa eu ver se a App Store tá funcionando. Not available. Ah, a alegria durou pouco, rapaziada. Logar minha outra App Store. Caralho, ou seja, o cara tem um computador que tá na mão dele, só que ele tem que botar essa porra na cabeça? Não tô conseguindo entender, galera. Mas pode usar na rua? Onde que tu mora, Fábio, pra tu usar isso na rua? Fala pra mim. É a VR da iPhone? Isso aqui, né? Na tela que eu tô gravando. Tô gravando. Moro em Chique Chique, Bahia? Tela com as minhas senhas aparecendo. Tá gravando ainda. Pronto, ó. Agora tá parecendo você sempre, tá, Luê? É, olha só, velho, que bagulho. Caralho, que merda, cara. Tu fica vendo a porra transparente. E tem sombra na cama. Conforme eu mexo, tem uma sombra sendo projetada na cama, mas é perfeito. Pô, maneiro mesmo, Rolando. Mas é perfeito, é um por um. Perfeito mesmo. Maneiro. Tá, vou por aqui, beleza. Pegando os negócios aqui, gente. Lego Builders, Journey, Jetpack Joyride, mas é, pro... Ah, é perfeito, Pai Bovinho Pro. Tem umas coisas aqui que a gente não sabia que ia ter, hein, gente? Vamos ver se a Apple TV tá funcionando. Isso é super importante. Beleza, ele tá me avisando pra eu não trombar em nada, porque... Ah, perfeito. É, agora eu tô imerso aqui na experiência. Nossa, que bagulho sinistro, meu Deus do céu. Deixa eu ver agora. Ah, claro. Tá tudo preto porque eu tô gravando a tela. Bom, gente, eu não vou conseguir gravar nada de conteúdo enquanto eu tô vendo a tela. Nossa, é muito nítido, velho. As coisas tão aqui. Quando eu chego perto, elas são muito nítidas. Olha só. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu nem vou falar o que essa mulher deve tá pensando. Meu Deus, eu pedi tanto um resende, tu me deu um rolandinho, Deus. Por que tu fizeste isso comigo? Jamais o resende usaria uma merda dessa. Por que, Deus? As coisas tão aqui. Quando eu chego perto, elas são muito nítidas. Panoramas. Olha lá, tá animado, olha lá. Pica, hein? Pica, hein? Mano, e é muito nítido, muito nítido. Muito, muito, muito. Olha, eu aqui, todo bonitão. Quero dar zoom. Dei zoom. E se eu quero aumentar, eu... Nossa. Ó, põe a foto ali. Caralho, é porra difícil pra caralho. Caralho, roland. Essa porra é paga, cara. Porra, não é possível, cara. Caralho, não é possível. Ah, é óbvio que é pago, né? O cara tem tudo da Apple, porra. Gente, isso aqui é um negócio inacreditável, velho. Hey Siri, Open Safari. Caralho, né? Hey Siri, Open Safari. Aí abre no iMac, no iPod, no iFood, no iRelógio. Abre em todo lugar. O cara tem porra toda da Apple. Isso aqui a gente traz um pouco mais pra perto. Ou põe no teto, assim. Esse peixe é o panorama. Caralho, meu Deus. Valeu, toma. Tava lá ontem. Tô lá de novo. A qualidade é sinistra. Nossa, aqui foi meu Zemmich. Toma. Cara, isso aqui vai dar o que falar, velho. Nossa, é um tipo de experiência que pessoas mais velhas... Isso que é a diferença de óculos VR em geral, sabe? Que é aquela experiência que só gamer consegue ter. Isso aqui não tem nada a ver, cara. Qualquer pessoa já vai se interessar automaticamente pelas coisas que dá pra fazer aqui. E vai, cês tão interessados? Sinceramente, cês tão interessados? Cara, nem se fosse um óculos normal. Olha só. Se existisse um óculos desse daí, presta atenção. Um óculos desse normal, que conseguisse deixar a tua visão perfeita, seria incrível. Né? Porque hoje eu fui assinar uma porra lá na academia e não enxergava mais nada. Então, tipo assim, imagina um óculos inteligente que consegue fazer a tua visão focar perfeitamente. Já seria, pô, mais útil do que essa merda. Porque essa porra aí faz tudo que um computador faz, só que dez vezes mais difícil. E uma porra pesando na tua cabeça. Tipo assim, VR é uma parada muito maneira. É muito interessante. Mas eu acho que as dificuldades de você ter acesso a um VR acabam com a experiência. É uma porra chata, cara. Pesada, tem que botar na cabeça, tem que carregar, tem que ficar de olho no que tem do teu lado. Pra mim, isso estraga tudo, cara. Olha os módulos saindo pra fora, gente. O Lucas não tá conseguindo, não. Ah, vai trocar agora o pezinho. Nossa, é claramente isso aqui é um vídeo que as pessoas não vão conseguir perceber, né? Digamos assim, o apelo do que tá acontecendo aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, esse é um tour que a gente... Caralho, ele tava olhando pra bunda da mulher, filho da puta, esse Roland, hein? Só que a bunda da mulher tava na cara da mulher dele, ele parou de olhar. Olha que legal reviver as memórias desse jeito, cara. Parece que você tá lá de novo. Ó, tem esses Scythe Riders, Watergolf, Patterns. Vamos nesse site, Scythe Riders. Isso aqui é tipo um Beat Saber que vai rolar aqui. Ih, caralho, Roland, que porra é essa? Aí. Caralho, já tá parecendo o Cazuza. Né, vamos ver o começo. Tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Porra. Que da hora. Caralho, eu queria ver a cara da mulher dele agora. Caralho, esse filho da puta faz um movimento em falso. Cai lá embaixo, cara. Talvez deve ter sido até isso que aconteceu com o outro Rolandinho. Fazendo essa merda aí, acertou a porra do vidro aí, caiu lá embaixo, a Apple trocou. Troca essa merda, traz outro. Pode ter sido isso, né? Onde o cara tá fazendo aí? E olha só, se ele dá uma porrada e voa lá embaixo, eu te garanto que a mulher dele não sai nem da cama. Vai falar assim, caralho, caiu? Caralho. Eu avisei. Que da hora. Muito da hora. A minha mão é... A cara dela. O negócio. Caralho, meu Deus do céu. Tá, tá. Isso aqui foi bem louco, tá? Filho do céu, acorda com o meu número show. Tá. Ah, entendi. Tá, calma aí. Tá. Caralho. É, isso é muito legal, porque esses jogos, ó... Muito. Exigem controle, né? Tô usando só minhas mãos. Ah, aqui é puzzle, ó. Aqui é três. Porra, ele tá com o ombro pra dentro assim, cara. Tô usando só as minhas mãos. Que porra é essa, Rola? Calma. Quatro, três e seis. Ah, os pinguinzinhos em 3D. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, filho. O que que deve tá passando pela cabeça dela, cara? Tanto YouTube aí, porra. Cariane, porra. Prefiro Cariane metido com porra de tráfico de droga. Ela deve tá pensando. Porra, queria tá, porra, ajudando Cariane a sair daquela. Maluco todo sarado. Gostoso pra caralho. Pedi tanto um YouTuber, Deus. Tu me deu o Rolandinho. O fake ainda. Me deu o Rolandinho fake. Caralho, é foda. A vida prega essas peças na gente, né? Tem que tomar cuidado com as palavras, que as palavras têm poder. Pode ter ele de um lado e ela do outro, cara. Caralho, meu Deus do céu. Fita, tem uma borboletinha voando. Olha lá, vai chorar igual um ragazzo. Olha lá, vai embora ela. Ó. Fica no jogo, hein? Não, vou embora. Esse é jogando ambiente. Ela vai largar ele agora, eu acho. Tem uma mesa. Isso, eu... Olha a cara dela, filho. Cruzou o braço. Você dá a volta na mesa? Não, eu deixei ali o bagulho. Calma, 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 calma. Calma, pessoas, calma. Vamos pegar essa mesa de costura, uma mesa de costura. Caralho, cruzou o braço. Posição de negação. Eu vi no metaforano. É posição de negação. É quando a pessoa, tipo assim, já não quer mais estar ali. Tá de saco cheio de tudo que tu tá falando. Se tu tá falando com uma mulher e ela cruza o braço e bota um pé apontado pra fora, assim, um pé apontado pra você e um pra fora que ela quer ir embora. Pare imediatamente. Eu vou pôr ela aqui. Minha mesa de costura. Certo? Legal. Eu vou embora. Vou embora. Eu vou te falar quem vai embora, Rolandinho. Tô aqui, ó. E aí, aqui é o... Hey, City. Open Safari. Ah, tá ali o Safari. Quando ele acordar, filho, a mulher dele foi embora e deixou um bilhete ali pra ele em branco. Pra ele pensar nessa porra. No que é... No que ele fez ela passar. Não deixei, né? Beleza, ó. Então eu tô aqui, tô com o Safari. Hey, City. Open... Hey, City. Aí o mapa, ó. Eu vou deixar na porta. Porque quando a gente... Cara, sabe quantas vezes eu usei Hey, Google? Nunca. Nunca usei Hey, Google. Cara, nem o Bolho usa mais. O Bolho aprendeu a escrever e ela não usa mais. Porque ela fazia isso no Google. Ela botava assim o negócio e perguntava. Ela passou a escrever. Se for sair, eu quero ter um mapa. Daí eu chego aqui, ó. E olho o mapa. E aí é isso, ó. Aqui tá o Safari. Oi, gente. Esse é o Safari. E se eu quiser costurar, eu venho aqui. Olha lá, empurrou a mulher, cara. O meu treco de costura. Vai costurar, Rolandinha. Vai. Ah, aqui. Pronto. Beleza, costuro. Pegou a linha de costura. Aqui estão as minhas fotos. Eu vou fechar elas. E aqui... A mulher já foi embora. Aí, cadê a mulher? Foi embora, filha. Não volta mais. Vou falar de ciência. E tá saindo. Vai ser em breve. Então já segue o... Não volta mais. Infinitamente é com oito no lugar do i. Em todas as redes sociais. Tá bom? E também no YouTube. Olha só o teaser. Muito massa, hein? Muito massa o teaser. Eu tenho ele aqui também, ó. Se eu quiser ver ele maior qualidade, eu entro no Fotos. Ele tá ali. Olho pra ele. Cliquei. Muito da hora. Posso deixar ele grandão. Vou deixar o link na descrição pra vocês já seguirem o canal do YouTube e também as redes sociais desse projeto novo que eu tô fazendo. Eu não sei nem o que mostrar mais, né? A última coisa aqui é que se eu girar... Claro que tu não sabe o que mostrar mais. Não tem mais nada pra tu mostrar nessa merda. Cara, pra que que serve isso? Se pelo menos fosse igual o do James Bond que tu olha pra mulher e tira a roupa da mulher, ok. Olha pra um cara também e tira a roupa de um cara. Que tem gente que gosta. Ok. Mas nem isso não tem. Ah, revolucionar a indústria pornô. É, porra. É, pode ser pro sub-otaku, né? Se sentir um africanão com a jabra grandona, né? Pode ser. Pode ser que sirva. Eu vejo utilidade pro cara usar num simulador de corrida. É, mas aí num simulador de corrida tu usa um VR comum, cara. Tu não precisa comprar uma porra de 3.500 dólares, né? Pra ficar costurando com o Rolandinho. Porra. Ver filme deitado. Porra, Marcleito, tu vê filme em pé? É, caralho, eu vejo filme deitado, cara. Meu Deus, cara. Simplesmente o melhor do Brasil. Ah, é o Damiani, né? Tá por trás da troca que fizeram. Você imagina você achando que está no deserto sozinho assistindo um vídeo e olha pro lado e tem uma pessoa brotando. A loira percebendo que perdeu o Rolandinho pro brinquedo. Dois minutos depois fui perceber que esse cara é o Rolandinho. Impressionante. Futuro por vezes chega a ser assustador. Já pensou você poder ver vídeos com parentes que já se foram e a IA recriar o cenário de que pudéssemos interagir com essas pessoas, com a voz? Isso aqui é doentio, cara. Isso aqui eu já pensei muito nessas coisas, cara. Eu já pensei muito nessas coisas. Tipo assim, a IA já é capaz de pegar um vídeo meu e eu escrever um texto e ela fazer sem eu nem estar aqui. Fala, eu quero fazer esse vídeo aqui. Pego, ela vai pegar os meus movimentos, vai estudar meus movimentos e vai fazer um vídeo e vocês não vão saber nem que foi uma inteligência artificial que fez. Muito doido, né? Agora imagina se um dia eu morrer, eu vou programar a IA pra continuar fazendo live pra vocês. Pra vocês ficarem renovando o Prime. O David Jones tá fazendo isso pra engordar a Gamertag, né? Botando a IA pra jogar. Se é louco, quem morreu esquece. Foi a primeira vez que literalmente senti vontade de não estar no mundo real. Esse negócio parece incrível. Vai ser uma... Ai, tu pode até... Presta atenção. Tu pode até namorar uma mulher que não é tua namorada. Tipo assim, vamos supor que tu tem um canal que tu acha mulher gata de vlog. Tem ela e o namorado dela. E é sempre o cara que filma. E tu pode botar o óculos e... Eu sou o cara, filho. Né? Sou o cara. Aí a mulher vai vir, vai te beijar e tu... Não, amor. Não, amor. Né? É, isso aí é maneiro. Chegamos na Matrix, o início de tudo. Ok, isso é assustador. Mas não deixa de ser incrível. Cara, daqui a pouco, você vai estar num show. Vai estar todo mundo de fone. Cada um ouvindo a sua música. Uma vez eu fui numa parada que estava todo mundo ouvindo a sua própria música. As crianças, todo mundo com fone. Tinha tipo uma pista de dança e todo mundo ouvindo a sua própria música.